Pericrente Tem sinal de wi-fi por aqui? Não é aquela bananeira ali? Aquela bananeira que dá sinal de wi-fi. Sabe qual é senha? Não me enche o saco. Escreve tudo junto. Calma, calma. Você mais gosta de brincar? Eu e minhas amigas gostamos de pular corda e brincar de boneca. Ai, que legal. Eu também adorava brincar de boneca. Tinha uma que dormia comigo todas as mãos. Só bruxa! Ai, gente, eu adorei que você me chamou de bruxa, sabia? Meu nariz até parece, né? Tão lindo. Eu posso saber o que você me sequestrou? É seu, pega. É tão bonitinho. Eu trouxe do reino das fadas. É um gênio transformado em cachorro. Mas parece um cachorro comum. Não tem jeito de gênio. Porque está encantado. Um dia vira gênio de novo e fará tudo o que você pedir. O nome dele é Aladim. Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Minhoca, essa é a minota. Burrinho fofo. É um jegue, não é burrinho não. Veio lá do Ceará esse jegue, sabia? Ele veio de outro planeta? Não, o Ceará é aqui. Fica aqui no Brasil mesmo. O que é que ele se chama assim? Você guarda segredo? Guarda. Porque ele gosta de comer minhoca. Bárbara está de castigo porque não terminou o jantar. Não tem desenho hoje, não. A menina tem dois anos, Vitória. O único castigo que ela está registrando no momento é ficar longe da mãe em 20 dias. Pensa que alguém tem que botar dinheiro dentro de casa, não é Marcos? Tchau. Tchau. Tchau.